Já estamos de volta com o TJ Goiás e vamos direto conversar com o repórter Renato Oliveira que hoje fala com a gente de casa para trazer mais detalhes sobre uma operação do Procon aqui de Goiânia sobre vendas de carnes com preços abusivos aqui na cidade. Boa tarde Renato, a gente sempre fala aqui no TJ Goiás sobre essas altas nos preços, só que parece que agora além do consumidor ter que lidar com esse peso no bolso, ainda tem que ficar de olho na deslealdade de alguns comerciantes, é isso Renato? Oi Liliane, uma boa tarde para você e para quem nos acompanha, exatamente isso. Na semana passada eu mesmo fiz uma reportagem sobre esse assunto, mostrei que vários comerciantes estavam fazendo a venda das carnes com 50, 100, até 200% de acréscimo. Isso daí chamou a atenção do Procon que verificou a fundo o que estava acontecendo. Sem justificativa nenhuma o preço disparou. O Procon então foi atrás e notificou 23 açougues aqui na cidade sobre esses valores abusivos que foram denunciados inclusive lá no Procon Municipal. Eu conversei com o presidente do Procon Municipal que também comentou quais são os próximos passos de agora em diante. Vamos ver. Ainda nós estamos recolhendo essas notas fiscais de entrada e de saída e colocando o departamento de cálculo do Procon para fazer exatamente esse cálculo e a gente descobrir se tem alguma irregularidade em algum estabelecimento. Se o estabelecimento não entregar as notas por 10 dias, ele poderá levar uma multa por desobediência. Pois é, e essa multa varia de R$ 700 até R$ 10 milhões. Varia de acordo com o tamanho do estabelecimento, das movimentações que ele também faz. A nossa dica sempre é a pesquisa, para que o consumidor possa encontrar o melhor preço. E se isso não for possível, a alternativa por enquanto é fazer substituições. Agora, se tudo isso não der certo, o jeito vai ser apertar o cinto mesmo e fechar um pouquinho a boca, né? Porque o preço da carne do jeito que está, não dá não. Liliane, volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Renato, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Está complicado mesmo, né, pessoal? A gente tenta dar um jeitinho daqui e dali, mas com tantos preços altos fica realmente difícil. Tchau, tchau, tchau.